Rádio SEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Como será o Brasil no pós-pandemia? Em relação à economia, planejamento de vida, aspirações e aspectos que permeiam a vida de todos? Há certezas e incertezas. E quem vai falar sobre as perspectivas é o economista Eduardo Gianetti, autor do livro O Valor do Amanhã, que, embora tenha sido publicado originalmente em 2005, fornece subsídios para uma discussão sobre os destinos que o país deve tomar no pós-pandemia. Vamos ouvir também o presidente da SEBIC, José Carlos Martins, o vice-presidente da entidade, José Irinaldo Jordão Quintanz, e o cientista político Leonardo Barreto. Abrimos nosso bate-papo com o economista Eduardo Gianetti, que vai falar sobre O Valor do Amanhã, título de um dos seus mais célebres livros. Ele vai comentar sobre os destinos do Brasil com o fim da pandemia, incluindo as certezas e incertezas. Eu vou começar falando um pouco dos termos fundamentais, teóricos, ligados ao valor do amanhã. Eu vou fazer uma breve introdução teórica, introduzindo aqui os dois conceitos fundamentais que permeiam toda a discussão sobre o peso que damos ao futuro. Em segundo lugar, eu vou tratar das três certezas e das três incertezas em relação ao amanhã, que é o mundo e o Brasil pós-Covid. Eu vou procurar aqui desenvolver um raciocínio em torno do que nós temos como praticamente certo e do que nós temos como ainda muito incerto em relação ao futuro, falando de Brasil e evidentemente falando de mundo. E por fim, eu não poderia deixar de dar uma palavrinha sobre o momento econômico brasileiro. Eu vou dar uma pincelada tocando no que eu acredito seja o mais importante para nós entendermos a situação com que nos deparamos e o que podemos esperar em relação à economia brasileira a curto e a médio prazo. Eu queria gastar alguns minutinhos na entrada para definir dois conceitos que eu acredito muito importantes e que dizem respeito ao modo como o ser humano lida com a dimensão do tempo. Esses conceitos eu considero importantes porque eles se aplicam tanto à nossa vida pessoal como à nossa vida corporativa e à nossa vida coletiva em âmbito nacional. Os dois conceitos são trocas intertemporais e o segundo, os termos de troca entre presente e futuro. As trocas intertemporais definem uma via de mão dupla e, na verdade, elas se bifurcam em duas possibilidades. Nós temos a posição credora e a posição devedora. Ambas definem maneiras como o ser humano lida com o tempo, de forma estratégica. Na posição credora, nós temos todas aquelas situações em que nós abrimos mão de alguma coisa no presente, tendo em vista algum benefício futuro. São aquelas situações em que você opta por pagar agora, viver depois. Na posição devedora, que é simétrica a essa, o movimento não é daqui para lá, transferir recursos do presente para obter benefícios no futuro, mas o movimento é de lá para cá. São todas as situações em que nós aceitamos um custo futuro para desfrutar de um benefício agora. É a posição devedora. Viver agora, pagar depois. Como eu disse, é uma via de mão dupla. Ou eu faço um sacrifício para colher um benefício, ou eu aceito no futuro um sacrifício para desfrutar imediatamente de um benefício. Isso define as duas modalidades de troca intertemporal. Posição credora e posição devedora. O segundo conceito fundamental decorre do primeiro. São os termos de troca entre presente e futuro. Tanto na posição credora como na posição devedora, nós estamos medindo valores que se distribuem no tempo. Na posição credora, eu abro mão de um valor no presente, tendo em vista um valor no futuro, e com isso eu espero obter uma recompensa pela minha espera. Portanto, na posição credora, eu estou tendo em vista conquistar alguma coisa, aceitando para isso algum sacrifício no momento presente. É o juro na posição credora. Quando eu abro mão de um recurso financeiro, mas não precisa ser necessariamente financeiro, vou dar apenas o exemplo do mundo das finanças, eu abro mão de um recurso que eu poderia desfrutar agora, eu aplico e eu obtenho um juro no futuro, que é a recompensa da minha espera, por não ter gasto imediatamente. Na posição devedora, é o contrário. Em vez da recompensa pela espera, o que eu tenho é o preço da impaciência. Eu importo um recurso do futuro, desfruto dele imediatamente, mas sei que isso implicará algum tipo de ônus mais à frente. É o juro na posição devedora. Eu tomei um empréstimo, eu usei o recurso ou para o investimento ou para consumo, e eu sei que ao ter importado esse recurso do futuro, eu terei que pagar por ele, devolvendo não apenas o principal, mas um delta, que é justamente o preço da minha impaciência. Quanto mais urgente a minha necessidade, quanto mais impaciente eu estou, maior o preço que eu aceitarei pagar por essa modalidade da posição devedora. Isso, como eu disse, permeia as mais diferentes dimensões da nossa existência. Desde o campo super pessoal, de áreas como saúde, dieta, finanças pessoais, investimento em nossa educação e tudo mais, como o mundo corporativo, as decisões que uma empresa faz, por exemplo, entre distribuir dividendos ou investi-los, portanto aumentando a sua capacidade para ter rendimentos maiores no futuro, e também coletivamente. Uma nação está permanentemente arbitrando entre presente e futuro, ou vivendo mais intensamente o presente e abrindo mão de possibilidades de melhoria futuro, ou, ao contrário, abrindo mão de recursos no presente para poupá-los, investi-los e viver melhor no futuro. Os juros, portanto, são os termos de troca entre presente e futuro nessas duas situações. A recompensa da espera na posição credora e o preço da impaciência na posição devedora. Duas rápidas observações para terminar esse tópico. Primeiro, ambas as posições são válidas desde que os termos de troca sejam adequados. Eu não estou querendo dizer que é sempre bom estar na posição credora e sempre ruim estar na posição devedora. Na aquisição de um imóvel, por exemplo, o setor em que vocês atuam, é perfeitamente legítimo o comprador, que não dispõe do recurso necessário para adquirir, tomar um empréstimo para poder desfrutar do imóvel desde já, sabendo que vai arcar com um ônus mais à frente, pagando pelo principal acrescido de juros. É perfeitamente legítimo. A mesma coisa em relação à posição credora. Se eu sou um empresário, não tenho recurso para fazer uma incorporação, tomo emprestado, eu faço um investimento agora, tenho o rendimento do meu investimento no momento em que ele se tornar operacional e com isso eu arco o custo dessa antecipação de valores que eu fiz. A poupança do lado credor é a mesma coisa. Eu não consumo agora, eu poupo, eu cedo para terceiros que usam esse recurso produtivamente, ou não, ou para consumo, e obtenho pela minha espera, pela minha abstinência, de certo modo, uma recompensa por isso. As duas posições são válidas, tudo depende dos termos de troca. E por fim, uma última observação teórica, e depois nós vamos passando ao concreto, há excessos nas duas direções. É possível perfeitamente meter os pés pelas mãos na posição devedora. Você assume compromissos no futuro, muito além do que você será capaz de honrar. Você fica inalimplente, você tentou dar um passo maior que a perna, você não conseguiu, na verdade, pagar por aquilo que você comprou quando importou recursos do futuro para o presente. Mas é possível também ocorrer em excessos na posição credora. Eu posso viver tão atormentado por ameaças do futuro, que eu abro mão e abdico de todas as oportunidades de desfrute o presente. Uma pessoa obsessiva e neuroticamente preocupada com a manhã, deixa de viver o presente. E quando a manhã chegar, ela vai perceber que jogou fora a sua vida, em nome de um futuro ameaçador, terrível, que na verdade era um fantasma, era uma fantasia, não precisava ter feito tantos sacrifícios, poderia ter tido uma vida mais equilibrada, sabendo encontrar o ponto justo, o ponto certo entre desfrutar agora e viver o amanhã. Pois bem, o excesso numa posição é a miopia. Eu vejo muito bem o que está perto, mas não sou capaz de ver o que está longe. Esse é o excesso na posição devedora. O excesso na posição credora é a hipermetropia. Eu vejo com muita agudez o que está no futuro, mas deixo de ver com a devida atenção e com o valor que tem as possibilidades de desfrute e de aproveitamento do presente. Miopia e hipermetropia são dois problemas que surgem nas trocas intertemporais. Vamos agora trazer isso de um plano abstrato, que é o que eu estou tratando até aqui, para um plano bem mais concreto e pensar o amanhã pós-Covid. E para cada um dos elementos que eu vou trazer nessa reflexão, nós vamos aplicando, na medida do possível, esses conceitos de troca intertemporal e de termos de troca entre presente e futuro. Quais são as três grandes certezas e as três grandes incertezas em relação ao mundo e ao Brasil pós-Covid? Eu vou argumentar que as três grandes certezas são, nós vamos para um mundo mais endividado, nós vamos para um mundo menos globalizado e nós vamos para um mundo mais digitalizado. Deixe-me desenvolver uma pequena reflexão sobre cada uma dessas certezas, em seguida eu passo para as grandes incertezas do amanhã pós-Covid. Caminhamos, é praticamente certo, já está dado, já está contratado para um mundo mais endividado. Isso diz respeito ao setor público, mas não só a ele, também as empresas e também as famílias, de um modo geral, estou falando no agregado, viverão, a partir dessa normalização, uma situação em que os seus estoques de dívida são maiores do que eram no passado. O que chama mais atenção, por razões compreensíveis, é o endividamento público. Por razões óbvias, os estados nacionais, nos mais diferentes países, fizeram gastos excepcionais, muito além do que era o seu nível normal, para atender a uma situação de emergência coletiva, que foi a pandemia planetária. A dívida pública nos países da OECD, os 39 países mais ricos, mais envolvidos do mundo, deve alcançar alguma coisa ao redor de 120% do PIB ao final da pandemia. É um número sem precedentes em tempos de paz. Tivemos alguma coisa parecida, embora um pouco menor com isso, em tempos de guerra, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, mas realmente não há precedente no tocante a nível de endividamento público, como esse, que se verifica no mundo pós-Covid. Para você ter uma ideia do valor, do que nós estamos falando, e aqui eu vou usar o valor total, não apenas dívida pública, mas dívida pública, dívida das empresas financeiras e não financeiras, e dívidas das famílias, o que nós assistimos durante a pandemia foi um aumento do endividamento global, que era da ordem de 271 trilhões de dólares. Desculpe, era da ordem, isso, de 271 trilhões de dólares no segundo trimestre de 2020, e passou para 296 trilhões de dólares agora no segundo trimestre de 2021. Um aumento muito expressivo e liderado pelo setor público. O caso brasileiro. O caso brasileiro inspira cuidados também. Bem, nós assistimos um aumento da dívida pública brasileira, ela entrou na pandemia ao redor de 75% do PIB, num primeiro momento se imaginou que ela chegaria a 85%, 90% do PIB ao final da pandemia, um valor bastante elevado para um país de renda média, como é o Brasil, mas o número surpreendeu um pouco para o bem, e nós vamos sair da pandemia com um número um pouco acima de 80% do PIB, que é a dívida bruta do setor público. Não é um número alarmante no sentido de que estamos à beira do precipício ou que estamos vislumbrando algum constrangimento maior para o pagamento normal do serviço dessa dívida. Mas, tanto no mundo como no Brasil, são números que inspiram cuidado. Porque eles não apresentam maiores preocupações enquanto o juro permanece muito baixo. Se for preciso, por exemplo, por conta de uma pressão inflacionária mais difundida e mais permanente, um aumento forte de juros, isso significa um ônus muito grande de serviço da dívida. E isso pode colocar as contas públicas numa trajetória preocupante de crescimento, eventualmente um crescimento explosivo. Nós podemos voltar a esse assunto nos debates? Eu vou me ater aqui a um simples exercício numérico, para se ter uma ideia da magnitude do que nós estamos falando no caso brasileiro. Um aumento de 1% no juro médio que incide sobre o estoque da dívida pública brasileira representa um gasto adicional de juros para o Estado brasileiro da ordem de R$ 70 bilhões por ano. Notem bem, 1% de aumento do juro que incide sobre a dívida não quer dizer que 1% de Selic representa o aumento médio da dívida, porque nem toda a dívida brasileira está remunerada pela Selic, apenas uma parte, embora expressiva, dela. Mas se fosse um aumento linear de 1% sobre o estoque da dívida brasileira, 1% de aumento do juro representaria um gasto adicional da ordem de dois Bolsas Famílias Anuais. Nós estamos falando de R$ 70 bilhões por ano. Aumento de juros com estoque grande de dívida é um problema, sim. E o Brasil, no mundo pós-Covid, no mundo pós-pandemia, nós como sociedade, especialmente os governos, o governo nacional, vai ter que prestar muita atenção para impedir que o nosso grau de endividamento entre numa trajetória explosiva, na medida em que o país passe a se endividar para pagar juros, isso vira uma bola de neve e sai do controle. Aí nós vamos estar numa situação realmente complicada, mas que, como eu disse, ainda não é o caso de pensar nisso. Temos um espaço até um pouco maior do que se imaginava, porque o próprio aumento da inflação contribuiu para que a nossa dívida pública não crescesse quanto se imaginava, na medida em que o indexador, que é o PIB nominal, na relação dívida-PIB, o indexador aumentou mais por conta da própria inflação. Bom, essa é a primeira certeza do mundo pós-pandemia. Nós vamos para um mundo mais endividado. A segunda certeza, praticamente contratada, nós caminhamos para um mundo menos globalizado. Deixe-me tentar explicar. Nós vivemos um período de hiper-globalização. Os anos 80, os anos 90 e o início dos anos 2000 foram anos em que o grau de interdependência entre os países, tanto na dimensão comercial como financeira, incluindo também a movimentação de pessoas e de investimento em escala planetária, foi muito exacerbado. Foi um período de hiper-globalização. A partir da crise financeira de 2008 e 2009, nós vimos um arrefecimento desse processo. O crescimento do comércio internacional e dos fluxos financeiros entre países diminuiu o seu crescimento. Eu acredito que agora, no mundo pós-pandemia, nós vamos ter uma nova rodada de refreamento do processo de globalização. Por várias razões. O crescimento da tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, um tema muito preocupante. O teste recente com mísseis hipersônicos da China mostra realmente uma escalada, inclusive, de armamentista em andamento no mundo. Mas também houve um aspecto que se revelou durante a pandemia, que não era muito percebido antes, que é a questão da interdependência, no que ela traz de vulnerabilidade para a economia mundial. Num mundo muito integrado e interdependente, em que as cadeias de produção estão segmentadas entre vários países e regiões do planeta, qualquer acidente de percurso num elo da cadeia pode significar uma interrupção geral da cadeia de produção. Esta interdependência, ela mostrou, por exemplo, que para 180 produtos muito importantes do comércio mundial e da produção mundial, como, por exemplo, cobalto ou semicondutores, para 180 produtos muito críticos da economia mundial, a produção está praticamente concentrada em um único ou um conjunto muito pequeno de países. Qualquer ruptura, qualquer acidente localizado num país que cedia a produção desses produtos significa uma ramificação instantânea. Nós estamos vendo isso nos gargalos que surgem na economia mundial. No caso dos produtos ligados à saúde, esse quadro se revelou ainda mais preocupante. 80% dos ingredientes farmacêuticos ativos vêm de apenas dois países do mundo, a China e a Índia. Isso está levando a uma revisão, não só por questões de segurança nacional, mas também por uma questão de segurança econômica e de prudência, está levando a uma revisão desse processo de especialização e de crescente interdependência e difusão das cadeias de produção em escala planetária. A globalização vai arrefecer. Eu não diria que ela vai retroceder, mas ela vai caminhar num ritmo provavelmente muito mais lento e vai realmente mudar o padrão que começou a desacelerar a partir de 2000 e 2009. Bom, terceira certeza, nós vamos para um mundo mais digital. E aqui, para o setor imobiliário especificamente, tem duas considerações relevantes. Primeiro, a digitalização no modo de fazer negócios, na gestão, na comercialização, na apresentação, na gestão dos insumos, no processo produtivo. Todo o modus operandi das empresas está sendo repensado à luz das possibilidades de digitalização. Mas, ao mesmo tempo, um impacto profundo da digitalização no mercado imobiliário, principalmente em centros metropolitanos. O trabalho remoto veio em grande medida para ficar. Eu acredito que nós vamos, sim, para um mundo de trabalho num regime híbrido, em que as pessoas vão se deslocar fisicamente para o seu local de trabalho diariamente, apenas em casos de interação e interface direta com o público. Nos demais casos, o regime híbrido, com presença física intermitente, duas ou três vezes por dia no local de trabalho, e o restante sendo feito em casa. Mas também o repensar de todo o espaço urbano. À medida que muda o regime de trabalho para o trabalho remoto, e à medida que o varejo, entre outros setores, também se digitalizou de maneira muito acentuada, nós vamos ver grandes mudanças no padrão de ocupação do espaço urbano. Para dar dois exemplos muito eloquentes do quadro brasileiro, setor bancário, a digitalização no mundo financeiro caminha a passos aceleradíssimos, toda essa enorme estrutura de agências físicas que ocupa espaços muito nobres nas grandes metrópoles brasileiras, eu acredito que não está com os dias contados, não durará por muito tempo. Outro setor, farmacêutico. O Brasil tem uma presença muito curiosa das farmácias, e não só nas regiões metropolitanas, mas também nas pequenas e médias cidades. As pessoas aprenderam agora a comprar, remotamente, a comprar usando as ferramentas digitais. Eu acredito que boa parte desse custo enorme, que é manter um espaço físico com funcionários, etc., vai ficar comprometido, porque nós fizemos em dois anos uma digitalização que no andar normal da carruagem demoraria talvez cinco, dez anos para acontecer. Bom, essas são as três certezas. O tempo está caminhando rapidamente, eu ainda preciso falar das três incertezas e falar da economia brasileira. As três incertezas do amanhã pós-Covid. Primeiro, embora o sucesso das vacinas, que é inequívo, diminuindo certamente o número de casos graves e a mortalidade associada à Covid seja inequívo, eu diria que é cedo ainda para darmos como vencida a etapa que se inaugurou no início de 2020 com a pandemia. Nós estamos assistindo, na verdade, a uma corrida armamentista entre a engenhosidade humana de um lado, medidas preventivas e vacinas, agora com a perspectiva também de remédios antivirais, ou seja, remédios a serem tomados depois do vírus e que diminuem muito os danos causados pelos vírus e está prestes a acontecer. Nós estamos entre uma corrida armamentista, entre a engenhosidade humana de um lado e as mutações e as novas cepas que surgem à medida que o vírus consegue driblar a engenhosidade humana e consegue uma nova sobrevida capaz de contaminar e de se multiplicar no organismo humano. Está cedo ainda na minha avaliação para se cantar a vitória. Nós ainda temos um elemento de incerteza no tocante ao desdobramento e à dinâmica desta corrida armamentista entre a engenhosidade humana e a Covid-19 em processo de mutação. Uma segunda grande incerteza diz respeito a como sairemos economicamente das políticas econômicas muito agressivas, monetária e fiscal implementadas durante a Covid. Vou usar uma analogia médica que é mais ou menos a seguinte. A economia mundial foi para a UTI, na UTI precisou de aparelhos de suporte e de medicação muito contundente por razões evidentes. Política monetária e fiscal como nunca se praticou anteriormente. O que nós não sabemos, essa é a incerteza, é agora que o paciente sai da UTI, volta para o quarto e começa o processo, está em pleno processo de convalescência, nós não sabemos como esse paciente reage no momento em que o equipamento de suporte e a medicação muito agressiva vai sendo paulatinamente suspensa. Olhando para o mundo, o elemento hoje de maior atenção e de maior discussão entre os economistas diz respeito à política monetária americana. O Banco Central americano, o Federal Reserve, já sinalizou que vai continuar a política de compra de papéis pelo Banco Central, que foi praticada em escala muito grande nos últimos meses e no momento em que terminar essa política de compra de papéis, vai provavelmente ter início um processo de aumento de juros, até porque a inflação americana vem se mostrando mais remitente, menos circunstancial do que muitos imaginavam até pouco tempo. O impacto de aumento de juros nos Estados Unidos na economia global é alguma coisa que desperta muita apreensão e pode ser danoso também, certamente será, se ocorrer aqui no Brasil. Nós não sabemos como reagirá à economia mundial na suspensão nessa gradual volta e normalização da política monetária. Chama muita atenção em relação a isso o fato de que foram muito poucas as falências durante o período da pandemia. Os governos ajudaram muito as empresas, inclusive empresas que não teriam condições de sobreviver sem a pandemia, sobreviveram porque caiu a frequência de falências durante a pandemia em relação ao que era antes da pandemia. Provavelmente existe um estoque de falências esperando para ocorrer no momento em que essa ajuda, no momento em que esse auxílio vai sendo descontinuado. Finalmente, a questão do comportamento humano é uma terceira incerteza. Existem dois vetores razoavelmente evidenciados na experiência histórica sobre como é que o ser humano reage, como é que o ser humano se comporta depois que ele vive uma grande adversidade e um trauma. Por um lado, é um vetor de mudança comportamental. As pessoas tendem a se tornar mais cautelosas em relação ao futuro, tendem a evitar situações de risco, tendem a ser mais prudentes porque sofreram um grande abalo e ficam temerosas em relação ao amanhã, passam a ser defensivas e com maior aversão ao risco. É uma reação natural do ser humano depois de passar por uma contingência que lhe pegou de surpresa e para a qual ele provavelmente não se preparou. Mas, por outro lado, existe muita evidência histórica também. Podemos voltar a isso no debate, mostrando que, depois de passar um momento de grande apuro, de grande incerteza, de grande aflição, há um momento de descompressão e de exuberância no comportamento humano. As pessoas ficaram muito tolidas nos seus impulsos, nos seus desejos, as pessoas se sentiram muito amedrontadas e, quando passa o pânico, quando passa o medo, elas querem viver intensamente o presente e querem descontar, de certa maneira, tudo que ficaram privadas durante o período, ficaram tolidas durante o período em que tiveram que se isolar, tiveram que se negar muitas das coisas das quais estavam acostumadas. Ouviremos também o cientista político Leonardo Barreto. A gente está num momento da história que vai gerar no Brasil muita reflexão. ano que vem a gente vai completar 200 anos da independência e 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foram eventos muito importantes para a construção da identidade brasileira. E você, em dois livros anteriores, O Trópicos, O Tópicos, e esse aqui que eu gostei muito, o Elogio do Vira-Lata, você tinha um otimismo muito grande sobre um processo de descoberta da identidade do brasileiro que até te colocava ali em 22, tranquilamente, você estaria entre os nossos modernistas discutindo o que é o Brasil. Com a palavra, agora, o vice-presidente da SEBIC, José Irenaldo Jordão Quintans. O livro O Valor do Amanhã é leitura extraordinária. Esse briefing que ele nos deu aqui é apenas uma passagem singela de uma construção intelectual poderosa, baseada numa multidisciplinaridade fantástica. É um livro imperdível, um livro de cabeceira que propõe reflexões muito importantes sobre a natureza humana e que mexe com filosofia, com química, com biologia. Enfim, é uma tessitura multidisciplinar de fôlego. A história do nosso Brasil é pródiga em experimentos econômicos heterodoxos, para dizer o mínimo, alguns dos quais verdadeiramente amalucados entre 1986 e 1994. Nós tivemos nesse país experimentos que devem ser escritos nos manuais de economia como tudo que não se deve fazer na economia de um país. Nós fomos um laboratório de horrores, vamos dizer assim. Até via a genial URV em 1994, estabilizou a inflação e nós acreditamos que estávamos livres desses experimentos, vamos dizer assim, fora da curva, fora do padrão. E fomos surpreendidos em 2014 com algo denominado nova matriz econômica, que eu não sei bem o que é, e que nos levou ao abismo em 2015 e 2016, um recuo histórico do PIB, uma coisa que só acontece em períodos de guerra. Nós tivemos aí 7% de queda do PIB em dois anos, que é uma cifra assustadora, e vínhamos nos recuperando, nos recuperando lentamente até 2018, quando assumiu o presidente Bolsonaro, trazendo consigo um economista de escola, um acadêmico, homem com muita experiência internacional e bastante vinculado à escola liberal, bastante vinculado à escola liberal, com os ideais de redução do tamanho do Estado, de Estado mínimo, de privatizações, de saída do Estado da atividade empresarial, para a qual o Estado não é talhado, e a busca, a concentração do Estado nas suas habilitações constitucionais, nas suas obrigações constitucionais. Nós acreditamos que estaríamos, portanto, com um norte, um norte para seguir, um norte tão importante para o empresariado, que trabalha com ciclos de produção longos, como é o caso do empresário da construção civil. Mas me parece que não aconteceu bem isso. Eu queria, a pandemia realmente foi algo que todos os parâmetros foram necessariamente revistos, porque realmente foi necessário que assim fosse feito, todo mundo participou dessa injeção de libidez. Vamos ouvir agora o presidente da SEBIC, José Carlos Martins. Eu peguei um trecho aqui do primeiro capítulo da introdução do prefácio do teu livro Valor da Manhã. Ele diz assim, O desejo incita a ação. A percepção do tempo incita o conflito entre desejo. O animal humano adquiriu a arte de fazer planos e refrear impulsos. Ele aprendeu a antecipar ou retardar o fluxo das coisas, de modo a cooptar o tempo como aliado dos seus desígnios e valores. Isto agora ou aquilo depois? Desfrutar o momento ou cuidar do amanhã? Ousar ou guardar? São perguntas das quais não se escapa. No episódio de hoje conversamos com o economista Eduardo Gianetti, autor do livro O Valor do Amanhã. Ouvimos também o presidente da SEBIC, José Carlos Martins, o vice-presidente da entidade, José Irinaldo Jordão Quintans, e o cientista político Leonardo Barreto. O tema foi o cenário pós-pandemia. As entrevistas deste podcast foram captadas durante a edição 93 do ENIC, o Encontro Nacional da Indústria da Construção. Obrigado, ouvinte, por acompanhar esta edição da Rádio SEBIC. Este podcast é realizado pela SEBIC com a co-realização do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e do SESI, o Serviço Social da Indústria. Até a próxima! Rádio SEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. da Câmara Brasileira 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 da Câmara Brasileira